E aqui vai aparecer todas as ferramentas que você está selecionando. E aqui você vai colocar quantas fileiras você quer no eixo Y. Não tem indicado aqui. Quantas você quer no eixo Y e quantas você quer no eixo X. Como que eu quero 25 tábuas? Então 5 vezes 5, 25. Então eu quero 5 fileiras no Y e 5 fileiras no X. Eu quero que cada uma fique com 15 milímetros de distância uma da outra. Então eu vou, coloco 15 aqui no X e no Y. E clico aqui, calcular. Viu? Ele criou automaticamente todos os percursos repetidos com as mesmas fresas automaticamente aqui para mim. Simplesmente isso pessoal. Calculou, você fecha aqui. Já pode simular aqui. Vem na simulação. Vamos reiniciar. Vamos simular todos os percursos. Pronto. Ele criou as 25 tábuas que eu precisava. E como que você vai fazer aqui agora na hora de mandar para a sua máquina? Você vai mandar normalmente a fresa VBit. Aí você manda o percurso da fresa VBit. E ele vai fazer todos os entalhes de todas as tábuas com a fresa VBit. Depois o da Balnuz. Ele vai fazer todos os percursos de todas as tábuas que utiliza essa fresa. Depois a Balnuz de novo. E você vai mandando. E ele vai fazendo todos os projetos de forma igual. Beleza? Bem bacana aí pessoal. Pouca gente sabe dessas funções do Aspire. E o que você vai fazer? E aí E aí